Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na manhã desta quinta-feira, a Praça Rui Barbosa recebeu mais um complemento para a decoração de Natal deste ano. Promovido pela Secretaria de Turismo, comerciantes da cidade colaboraram para a compra de kits de luzes para enfeitar as árvores da praça. Ao todo, serão 26 árvores decoradas com lâmpadas de LED. Na noite de quinta-feira, foi acesa pela primeira vez a decoração. A CIDADE NO BRASIL